Olá, você acompanha agora a segunda parte da grande reportagem sobre violência obstétrica e parto humanizado. Na primeira parte, você conheceu os casos da Ana Paula e da Priscila, que sofreram violência obstétrica em seus primeiros partos. Também conversamos com a médica obstetra Maria Angélica Bellone, que falou sobre a violência e sobre a cesárea, o tipo de parto mais realizado no Brasil. Até mesmo o Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes para reduzir e até eliminar procedimentos considerados degradantes para a mulher. Nesta segunda parte da reportagem, você vai conhecer o papel das doulas, que acompanham as gestantes durante a gravidez e no trabalho de parto. Também vai ver por que cada vez mais mulheres têm optado pelo parto humanizado. Nesta segunda parte da выз派 de planeja. Nesta segunda parte da reportagem, você vai ter que ver e queira uma mesma coisa. Nesta segunda parte da vito, muito mais rápida e a diversidade de planeja. Nesta segunda parte da reportagem, você vai ter que ver e que você vai ter que ver e que você vai ter que ver e que escolha uma parte. Muitas mulheres sonham em ter um parto normal, mas a maioria tem medo de sentir dores insuportáveis e passar por esse momento sem o apoio necessário. É aí que entram as doulas. Elas dão suporte físico e emocional à gestante na hora do trabalho de parto. A doula vem do grego, que significa a mulher que serve. Então é uma pessoa que está ali para servir a gestante. Então a gente tem que entender, basicamente, qual vai ser a demanda dessa mulher. Então a gente tem vários recursos que podem auxiliá-la no parto. Então a gente pode orientar exercícios, respirações, orientar ela com posições, orientar a participação do marido mais ativamente. Então a gente vai auxiliando nesse sentido para que ela tenha uma melhor experiência possível. E a doula tem que ser sensível o suficiente para entender até onde vai o limite dela, até ver o que a gestante está precisando naquele momento, para a gente conseguir atuar da melhor forma possível. Doula não é parteira, não é enfermeira, nem substitui a presença do médico. Não faz qualquer tipo de procedimento invasivo, como exame de toque ou administração de medicamentos. Mas a doula precisa ter empatia, compaixão, ser paciente e amar cuidar dos outros. Com o universo de informações ao alcance de todos, muitas mulheres têm retornado ao parto normal, já que estatísticas e comprovações científicas afirmam que bem conduzido é melhor para a mãe e especialmente para o bebê. O parto natural é o que não utiliza recursos, como anestesia local ou induções. A ação é toda da mulher, que segue o processo fisiológico do parto. O médico não é mais o ator principal, mas sim o espectador, que só interfere se a segurança e a saúde da mãe ou do bebê estiverem em risco. Isadora optou por ter um parto humanizado em casa. Acompanhada do marido de duas enfermeiras e duas doulas, ela teve o Samuel após cinco horas de trabalho de parto. Um sonho que se tornou realidade. Mesmo antes de engravidar, eu já estudava, já pesquisava a respeito dos benefícios do parto natural, tanto para mim, em recuperação, menor intervenção, menor risco de violência obstétrica sofrida nos hospitais, e também para o meu bebê, para o Samuel. Então, o fato dele logo estar comigo, logo depois que nascer, a primeira hora de vida, mamar, o corte do cordão umbilical ser mais tardio, esperar parar de pulsar, são vários benefícios que se tem tendo um parto natural. Que o natural é o mínimo de intervenções possíveis, né? Se não, nenhuma. O resultado foi um parto natural, que ela define como mágico. Essas cinco horas, elas, na verdade, é uma conclusão de todo um processo de pré-natal, que a gente vai sendo acompanhado por essa equipe, né? Não é na hora do parto que a gente se conhece, é um vínculo mesmo de confiança. Então, esse momento é como se fosse o gran finale, né? Assim, desse... de todo esse planejamento. Então, foi muito rápido, né? Essas cinco horas, assim, de trabalho ativo mesmo de parto. E foi mágico, você termina já querendo outro parto. Mas, para ter um parto domiciliar, como a Isadora, é preciso planejamento. O parto domiciliar, ele não é a qualquer custo. Primeiro, a gente tem que ser uma gestante de baixo risco, né? Não ter nenhuma intercorrência durante a gestação. Várias questões que vão ser avaliadas junto com a equipe, o obstetra que estiver acompanhando, e as parteiras, né? E... Então, é um planejamento longo, assim, de plano A, plano B, plano C. E qualquer coisa que acontecer no trabalho de parto, a transferência para o hospital é obrigatória. Então, não tem essa ideia de ser a qualquer custo, não. E por isso que também, infelizmente, ainda no nosso país, ainda não é para todo mundo. Tanto por essas questões de saúde, como também para o financeiro. Que, infelizmente, no nosso estado, alguns estados do nosso país já têm serviço pelo SUS, como Minas. Mas aqui ainda é um custo elevado para a maioria da população. Então, ainda é um lugar de privilégios. Mas a luta é que isso se expanda para várias mulheres. O parto humanizado não é sinônimo de parto na água, parto em casa ou parto sem analgesia. O que determina se o parto é humanizado é como ele será realizado. O parto humanizado é um parto com respeito. Então, toda mulher merece um parto humanizado, até mesmo a quem vai se submeter a uma cesariana. Então, é um parto onde essa mulher é acolhida, ela é respeitada, suas vontades são feitas na medida do possível, dela e do esposo. Então, essa mulher é apoiada integralmente no processo que ela quer parir. Então, se ela quiser uma analgesia, o médico tem que aceitar essa opinião dela. Então, ela vai ser, em todos os momentos, consultada sobre as preferências dela, consultada sobre a posição que ela vai ganhar, vai ter o apoio de um companheiro, de um amigo, de alguém próximo. Então, vai tentar ser do jeito que ela quiser mesmo, né? Ninguém, nem uma parteira, nem a dola, nem mesmo o médico pode prever exatamente e com certeza como será a evolução do trabalho de um parto. Por isso, o melhor a se fazer é se preparar para o desconhecido. Aqui nesse estúdio são oferecidas aulas e palestras para as gestantes. Essa aula que a gente faz com elas, né, é a partir de 36 semanas, né? Essa aula é basicamente exercícios para ajudar no encaixe do bebê. Então, a gente treina respirações que vão ajudar, a gente treina um pouco o período expulsivo, a força, né? Que se for necessário elas ajudarem voluntariamente. Elas vão aprender a fazer isso. A gente trabalha os agachamentos para posicionar o bebê, basicamente, né? Então, é uma aula bem puxada, que elas agacham muito e a gente tenta fazer na areia. Essa outra aula é ministrada para casais a partir de 36 semanas. Ela é como um treinamento para o grande dia. Aqui eles aprendem sobre a fisiologia e as fases do trabalho de parto. O acompanhante também aprende como ajudar as gestantes. A aula de parto, o objetivo dela é principalmente dar segurança para os casais, né? Para o marido, principalmente. Por isso que a gente brinca que é a aula do marido. Então, eles vão aprender o que é uma contração, que horas que vai para o hospital, o que eles podem fazer enquanto estão em casa sozinhos com a gestante, se a bolsa rompe, se precisa correr ou não. Então, eles vão entender melhor o pouco do processo do parto e como eles vão ajudar as esposas lá nesse momento, seja com o parto com doula ou sem doula. Então, eles vão aprender a ajudar e contribuir para o parto participar de maneira ativa, né? Então, a gente vai treinar os movimentos, vamos treinar as massagens, vamos fazer, simular mesmo o trabalho de parto para que eles possam estar preparados para o dia. E aí, Paulo, está aprendendo direitinho? Bom, eu acho que para quem saiu crudo aqui, ter uma série de informações que vão ajudar durante o trabalho de parto, acho que são extremamente importantes, né? Acho que valeu a pena e que com certeza vai ajudar na hora do parto. Então, continua a treinar aí. Importante mesmo é os pais saberem que é o bebê quem determina o início do trabalho de parto. Todas as teorias mostram, né, que existe um momento mágico de se nascer, né? O corpo, ele tem o entendimento de que está na hora do bebê nascer. E é muito interessante porque ele, o útero, contrai de uma forma gradativa, expulsando o bebê da mãe, como qualquer outro animal no mundo. Mesmo que lentamente, o número de partos normais tenha aumentado. Segundo o Ministério da Saúde, as cesarianas apresentaram queda de 1,5% em 2015. Foi a primeira vez desde 2010. O Espírito Santo acompanha a tendência nacional. Em 2015, 38,08% dos nascimentos foram por via natural. Em 2016, foram 39,29%. Os órgãos de saúde comemoram, pois o Brasil já foi apontado pela OMS como um exemplo negativo de cultura de cesárea, o que tem mudado com o trabalho das doulas e a ajuda de alguns médicos. Ficava com muito medo e, de início, já falei com a minha médica. Não consigo nem imaginar o trabalho de parto normal. Eu já sinto as dores antes da hora. E ela, a princípio, não foi... Mesmo sendo uma médica voltada para a área parto humanizado, a área parto natural, ela me deixou à vontade. Ainda é cedo para você resolver isso e vamos descobrir o melhor para você e você vai buscar conhecimento, leituras. E no decorrer da gravidez foi isso. Eu fui vendo relatos de outros pacientes, outros distantes, os benefícios do trabalho de parto. Eu fui conhecida do parto natural, o parto normal, e eu fui me encantando, fui perdendo aquele medo, aquele receio, e fui tomando coragem para poder tentar o parto normal. Esta maternidade pública, na região metropolitana da Grande Vitória, presta o serviço de parto humanizado. As gestantes podem contar com materiais para massagem e exercícios estimulantes. Nessa hora, vale tudo o que ajude a aliviar a dor e facilite o processo de dilatação, até mesmo entrar na dança com a cultura mamãe. Foi nesta maternidade que a Flávia teve a Manuela. Ela contou com a ajuda de uma dola e o marido, Jonathan, então pôde participar. É bom quando a gente pode ter o acompanhamento da dola, e ter o nosso companheiro junto. E a questão também da médica ajudar e também incentivar a gente, porque a gente se prepara, mas pode acontecer do médico não continuar te estimulando junto com a dola. Então, assim, a médica estimulou, eu cheguei no momento que eu subi, que eu já estava tendo os puxos, pediram para me deitar. E nisso eu disse que eu queria ficar de cócoras. Então, na hora que eu pedi para ficar de cócoras, eles já providenciaram, eles respeitaram, colocaram já o banquinho, já pediram ele para ficar junto comigo, para poder me apoiar. Então, assim, foi do jeito que eu queria, que eu imaginava, na verdade, o parto bem humanizado. Já a Mayara teve aqui o Brian. Mesmo sem dola, ela teve um tratamento digno durante o parto. Você acha que não vai aguentar, realmente. Você pede, eu quero cesárea, eu quero cesárea, mas no final você consegue levantar, você consegue fazer suas coisas, e com a cesárea você não consegue fazer nada, você não consegue nem se movimentar direito. Então, aí as pessoas mandaram eu vir para cá por causa disso. Eu achei que eu ia aguentar, mas quase que não aguentei. Mas, graças a Deus, consegui. E foi muito bom, gostei muito. Ah, lembra-se da Ana Paula? Depois de se preparar com aulas e cursos, ela teve o Lucas num parto natural, humanizado, lindo, que ajudou a mamãe a esquecer todo o trauma do primeiro nascimento. Na verdade, quando eu resolvi ter outro filho, eu queria cesárea. Mas a minha médica falou que ia mudar a minha história. Ela falou que meu parto ia ser maravilhoso. Falei, eu vou mudar a tua história. Então, eu acreditei nela, porque você confia no médico, né? E ela me acompanhou a gravidez toda, a gestação toda, me dando um apoio, tirando minhas dúvidas, falando que isso não é assim, aconteceu do outro jeito, mas estava errado, não vai acontecer isso. Então, foi tudo perfeito na segunda vez, é a primeira vez traumatizante, por isso a demora. Então, foi por causa do trauma mesmo, a demora. Se eu for ter mais um filho, com certeza escolheria o parto normal de novo, porque o parto normal, humanizado, natural, que foi perfeito, foi com muito respeito, não foi feito nada que eu não quisesse. Tudo era me perguntado, a posição que eu queria ficar, se eu estava bem, perguntou até se eu queria tomar algum remedinho para ajudar, foi escolha minha não tomar, porque eu queria natural mesmo, porque estava tudo certo, tudo correndo bem, então não era necessário. o Lucas nasceu em um ambiente maravilhoso, tranquilo, eu entendia do assunto, porque eu estudei um pouco, procurei a saber como que era, fiz curso, fiz pilates para gestante, fiz aula de parto, então, o parto do Lucas foi maravilhoso, foi com muito respeito, as pessoas estavam preparadas, a médica maravilhosa, a doula, que me acompanhou a gestação toda, então foi ótimo, foi inesquecível. As fotos da Ana Paula e da Isadora, que você acompanhou na reportagem, foram feitas pela Carol Felício. A fotógrafa apurou o olhar para partos humanizados. Eu acho que o importante de registrar num parto, é a transformação da mulher durante o parto, no início do trabalho de parto, ela está mais suave, é uma fase mais latente, é um rosto mais tranquilo, ela conversa, ela troca um carinho com o companheiro dela, é bem bacana. À medida que o trabalho de parto vai evoluindo, vai para uma fase mais ativa, essa cena já fica mais dramática, as expressões estão mais fortes, mais contidas ou mais exageradas. Cada mulher reage de um jeito também, isso é importante dizer. E a gente segue assim, até a fase que o neném vai nascer, que é o expulsivo, que é a fase mais intensa, depois o neném nasce, e aí é só alegria, né? Família, riso, choro, tudo isso. É bem bacana de registrar mesmo. Aliás, ela mesma, há menos de dois anos, teve sua própria experiência. O meu parto foi muito intenso, foram 23 horas, e o parto é muito pessoal. Cada mulher tem um parto que precisa, eu costumo falar isso. E a gente pare como a gente vive também. Então, se você leva uma vida mais tranquila, se você encara as coisas com mais tranquilidade, ou se você é mais controladora, ou se você tem uma história de vida mais intensa, tudo isso se reflete no parto. O meu foi bem intenso, para mim foi demorado, mas foi o parto que eu precisava, não me arrependo. com certeza teria outro parto normal, humanizado, com certeza. Mas afinal, o que mais importa? O mais importante é a mulher se informar sobre os tipos de parto, para poder tomar decisões adequadas. Seja em casa, na água, na maternidade ou no centro cirúrgico, o parto deve ser de livre escolha das mulheres, desde que a saúde o permita. Eu acho que ficou um pouco travado no tempo, por conta do medo, principalmente. A gente veio de uma cultura que a cesariana surgiu, e ela era uma cirurgia que as pessoas falavam que era muito limpa, muito segura, então virou aquela coisa de que é mais prático, mais fácil, mais seguro para o bebê. Mas as mulheres foram vendo que não é bem assim, que é possível ter um parto normal, respeitoso, com cuidado. Então, eu acho que foi retomando um pouco a mulher como protagonista do processo, dela participar, os métodos não farmacológicos de alívio de dor vieram, no caso da doula, usar o chuveiro, caminhar, então voltou essa possibilidade dela ter um parto até menos doloroso, um parto mais tranquilo, diferente do que a gente escutava das nossas avós, das nossas mães, que eram experiências traumáticas, difíceis. E se a concepção foi um ato de amor, dar à luz deve ser igualmente quente e amoroso. Sem dúvida nenhuma, a melhor forma de colocar um filho no mundo é o parto normal. Existe na mulher um corpo e uma alma, e o parto, eu não tenho dúvida nenhuma de que está na alma da mulher, né? Existe uma simbiose, existe um momento do qual se conhece o amor, e esse momento é o momento do parto. Absolutamente nenhuma emoção no mundo é tão grande como a emoção do parto normal. Quando você acompanha o parto normal e quando você acompanha o nascer, você tem todo o entendimento do que é o amor. Só por amor a gente passa pelo parto normal. Quando a mãe consegue pegar o filho e trazer para o colo dela o filho, e ela sente o calor daquele bebê, e quando o bebê busca o olhar da mãe, que é fato que ele vai fazer isso, é a coisa mais linda, ele vai buscar o olhar da mãe, é indescritível. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto